que tinha aí na ficha dos crimes que ele já tinha cometido e sido julgado. Ontem nós trouxemos uma reportagem repercutindo a fuga. Hoje nós traçamos um perfil. Quem é Nelson Bárbara? Quem é esse fugitivo tão perigoso? Quais são os crimes que ele cometeu? Como que ele começou? Por que ele é tão perigoso assim? Todos os detalhes você vê comigo a partir de agora. Reportagem. Um criminoso temido, condenado a mais de 120 anos de prisão. A pena, bastante pesada, revela o grau de periculosidade de Nelson Bárbara. A ficha extensa, com vários crimes graves. E agora um dos bandidos mais procurados em todo o estado. A vida no mundo do crime começou cedo. Com o passar do tempo, foi ganhando fama por aterrorizar a região de Londrina, no norte do Paraná. O principal foco do bandido, a zona rural. Assaltos, vítimas, reféns e até homicídios brutais. Ele tem periculosidade alta, já fez, pode voltar a fazer. Nós não estamos também afirmando que fará, mas pode. As condições e até as perspectivas acabam levando a isso. E principalmente, essa pessoa, até para a tranquilidade das vítimas, ela tem que passar pelo sistema penitenciário, assim como é previsto em lei. Então nós temos que lembrar, a sociedade só tira a liberdade, só encarcera alguma pessoa mediante ordem judicial e o devido processo legal, que é o que aconteceu com ele. Na entrevista gravada pela RIC TV, poucos dias depois que o assaltante fugiu da penitenciária estadual de Londrina, o órfão de pai relembrou a fama do foragido. Ele chegou de manhã cedo, meu pai estava arrumando a enxada, vai trabalhar sentado num banco, na garagem que tem na porta da casa. E Bárbara não agiu somente no Paraná. Em setembro de 2002, uma jovem de 19 anos foi assassinada em Passos, Minas Gerais, com tiros na cabeça. Suspeitos do crime? Nelson Bárbara e a namorada. Foi a primeira passagem dele pela prisão, de onde também fugiu pela primeira vez, poucos meses depois. A facilidade para o mundo do crime pode ter sido estimulada pelo irmão, que é 11 anos mais velho. Na primeira vez que fugiu do sistema prisional, Nelson teria comandado uma rebelião com o Valdecir Bárbara, que estava preso por vários roubos. Depois de quase um ano foragido, foi preso novamente em Mauá da Serra, no norte do Paraná. E com ele, foram apreendidas duas armas. A relação com o irmão foi fortalecida no mundo do crime. A dupla ficou conhecida e temida pelos rivais. Essa é uma das últimas fotos de Valdecir de quando também estava preso na unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina. Ele também é procurado pela polícia. Em 2016, saiu pelo portão da frente, depois que a defesa conseguiu, na vara de execuções penais, o benefício do regime semiaberto. Ele aproveitou e nunca mais retornou. Em um dos últimos depoimentos, Nelson foi questionado sobre a parceria criminosa com o irmão. O senhor nunca participou de um roubo de um caminhão estranha? Não. Lá em 2003? Não? Vem de um assalto a ônibus? Não, ele está colocando o meu irmão. O meu irmão já não pode dizer, mas eu tenho quase certeza que ele também não estava nesse assalto. Eu quero dizer, senhor, por eu ter feito alguns problemas na região, nessa época, bastante de assalto. E eu acredito que seja isso. A população teme que ele esteja solta. Vamos ver se pega, né? Esse cara aí é muito perigoso, né? 19 e 12, trabalho diferenciado da nossa produção aqui da RIC TV, também do Lucas Jesus, repórter cinematográfico, do Wesley Lemos, nosso repórter. Você vê que desde o início, a gente vem trazendo para você reportagens exclusivas, né? Reportagens que a gente, através aqui do nosso jornalismo, produz para você, que você acompanha só aqui no nosso Cidade Alerta, só aqui na RIC TV. E além dessa reportagem, nós ouvimos duas vítimas do próprio Nelson Bárbara. Um deles, o dono de uma mercearia onde ele cometeu crime, que passou momentos terríveis na mão desse bandido. Confere aí. Eles entraram em quatro pra dentro do estabelecimento lá e deram voz de assalto em nós. Aí fez a pontuação pra nós e fez nós deitar. E eu e o rapazinho que foi a vítima. Nós dei tempo que eu me deitava ali e eles fazendo o assalto. Pois aí o rapazinho conseguiu escapar, correu e eles, o cara apavorado dele de fugir. E pegou e levantou. Foi lá e levantou o rapazinho que tá deitado comigo de a par lá. Levou lá fora e degolou o rapaz, matou o rapazinho lá. Aí, né? Fiquei muito apavorado, fiquei com medo que, depois que ele fez isso aí, ele fugiu com o meu carro e abandonaram pra lá de Itamarana. Ele viu que a minha esposa tava lá com a faca na mão lá na cozinha. E eles pularam a janela pra ir lá pegar a mão. Então a arma deles disparou. Disparou no piso lá e ficou o sinal. Tem o sinal até hoje lá. A gente também conversou, com exclusividade, com um funcionário dessa venda. Que estava lá no momento em que o Nelson Bárbara chegou e que teve que sair correndo com medo de morrer. Olha só o relato dele. E aí eu comecei a conversar com um deles, que é o Nelson. E aí perguntei pra ele o que eles vinha a fazer naquele lugar ali, aquele horário, com aquele caminhão. Aí ele falou que tinha vindo buscar uma madeira. Aí eu fiquei meio assim, ele busca madeira. Aí ele falou, mas o caminhão deu problema e a gente tá esperando o mecânico pra vir arrumar. E aí eu perguntei pra ele a localidade, porque a gente foi criado na região onde a gente conhecia. Aí ele falou, não, nós viemos buscar aqui no sítio do Nakanisha, que é próximo aqui. Aí na hora eu desconfiei. Mas ele mexe com o pulmar pra pro cara buscar madeira. Eu fiquei meio desconfiado. Aí nisso chegou o rapaz de moto. Aí ele falou, o mecânico chegou e saiu os quatro pra fora. Aí eu pensei em dar um toque pra eles que estavam no salãozinho do lado, mas foi bem rápido. Assim que eles saíram, eu já percebi que um deles já voltou com a arma na mão. Aí eu corri pro fundo onde tinha um depósito, me escondi ali. Aí eles abordaram eles no salão. Um deles passou pelo depósito onde eu estava, mas não me viu. Aí eu voltei pela porta da frente e saí. Saí, peguei a estrada e corri. Fui pra um vizinho que dava mais ou menos uns 800 metros e fui lá e liguei pra polícia.